E a CUT, Central Única dos Trabalhadores e as demais entidades que formam as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, vão realizar no domingo em todo o Brasil, atos para exigir a saída do presidente Michel Temer e eleições diretas já. Hoje, representantes das frentes se reuniram na sede da CUT em São Paulo para definir os detalhes da manifestação. Na coletiva, foi discutida a manifestação nacional do próximo domingo e o reforço para a marcha à Brasília no dia 24. A marcha é uma prioridade do movimento sindical diante do novo cenário da política do país após as denúncias contra Michel Temer. Temer não tem a menor condição de permanecer na presidência da república. Uma das pré-condições para você estar na presidência da república é não ter sobre você nenhuma denúncia, nenhuma desconfiança sobre o principal mandatário do país. E a gravação do diálogo dele com o empresário da JBS é uma bomba absurda de improbidade administrativa no exercício da função de presidência da república, absolutamente impossível da continuidade dele. O presidente da CUT, Wagner Freitas, ressaltou a importância de impedir as reformas trabalhista e da previdência propostas pelo governo Temer e a realização de eleições diretas.